Olá amigos fãs da Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo da Start Racing. Antes, se inscrevam no canal e deixem os likes. Várias equipes levaram diversas atualizações e nós da Start Racing trouxemos as mais interessantes para vocês. A Red Bull Racing levou em Silverstone uma revolução na sua barriga e carenagens do capô no seu motor. Na imagem de baixo, agora na barriga do modelo RB18, existe uma carenagem que dá maior espaço para o arrefecimento do motor. E também, logo abaixo, se cria um túnel para aumentar a eficiência do fluxo de ar que percorre toda a lateral da barriga, indo até a traseira da máquina. Com essa mudança no conceito da barriga, a Red Bull Racing planeja ter um carro que corta melhor o fluxo de ar, sem perder a pressão aerodinâmica do assoalho e difusor. Este é mais um grande trabalho do Adrian Newey. A lendária Williams abandonou o conceito da barriga negativa anterior, que somente tinha a entrada de arrefecimento saltada dos radiadores. Em Silverstone, a equipe britânica optou pelo clássico conceito da barriga saltada, copiando o par do design que vemos nos carros vencedores, da Scuderia Ferrari Red Bull Racing. Esta nova e tradicional barriga no carro da Williams segue a mesma ideia de cortar melhor o fluxo de ar, mas gerando a pressão aerodinâmica necessária no centro do assoalho, que somente a barriga tradicional proporciona nos carros de efeito solo na Fórmula 1. Vamos esperar para vermos o resultado destes trabalhos aerodinâmicos no Qualify neste sábado e na corrida no domingo. A disputa em Silverstone tem tudo para ser emocionante neste final de semana. Comentem as suas opiniões, amigos fãs da Fórmula 1. Aproveite, se inscrevam aí no canal e deixem os likes. Mais uma vez, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos! E aí E aí E aí Vamos lá.